Minha tropa tá gravando, tá, tá gravando Gente, desculpa aí, não tá fazendo, tá fazendo vídeo pra vocês e live, gente É porque eu tô muito desanimado, mano Enfim, tropa, quem viu aí, mano, quem segue eu no zap e viu que eu comprei uma mototinha, doido Gente, eu tô aqui na carteira aí também E tropa, deixa eu falar pra vocês, mano, eu tô querendo muito mudar minha carteira de De freestyle, velho, pra motovol, não sei o que é, velho Olha, olha aí, velho Tá ligado, tropa, eu quero... Eu quero mudar meu conteúdo, tá ligado, tropa Ah, não, tropa, eu preciso ter que concentrar aqui, vai ter que não jogar Olha o capa bem... Gente, eu tô querendo mudar meu conteúdo, velho, de freefire pra motovlog, tá ligado, tropa? Vamos ver se dá bom, né, tropa, porque às vezes não dá, mano E se eu quero que vocês me apoiassem até o momento, tá ligado, tropa? Eu vou apoiar assim na parte de cima, mano, mano Isso não viu, cara? Se eu quero que eu não sei, mano, se vocês vão me apoiar, qual que vai ser a reação de vocês, mano Então eu peço, tropa, que vocês deixem aí no comentário, velho, que vocês vão gostar Se vocês vão gostar ou não vai, tropa, eu posso estar gravando um freefire Aí eu saio um pouco do conteúdo e vou pra motovlog, tropa Vai ter várias coisas, mano, vai ter cal Vai ter eu mostrando minha moto Vai ter eu andando em outras motos de amigo meu, entende? E tropa, nossa, mano, eu, tipo, eu gostaria que eu, tipo Que vocês me apoiassem, tá ligado, dessa parte Que eu sempre me abandonasse, tropa Porque esse tempo que eu fiquei sem gravar vídeo, tropa Muita gente já deu aquela saídinha do canal, tá ligado? Deu aquela fugidinha Então, tropa, e eu, é isso que eu tô querendo falar pra vocês, mano Não sei se eu mudo, tropa Vamos ver certinho, tropa Isso aí tem que ser que eu gostar, tá ligado? Tem que ser que eu gostar, tá ligado? Se eu gostar, você pode gostar, mas não pode também, tá ligado, tropa? Pera aí, tropa É que eu tô concentrado aqui Não jogo, aí só ficar falando muito Só tem eu vivo Que lindo, eu quero nem jogar gelo, tropa Então, mano, eu queria muito, tropa Eu sei que vocês me apoiassem, tá ligado? Porque vai ser uns conteúdos diferentes, véi E, mano, com certeza, tropa Vai ter queda, com certeza Eu aposto que eu vou cair, tá ligado? Tentando dar um grauzinho insano Mas, tipo, tropa Mano, eu falo Ô, Ed, é... Faz sorteio de Dima E mesmo nos motoblog eu vou fazer Eu vou fazer um sorteio de Dima pra vocês, tropa Vou tentar trazer muitas coisas aí de Free Fire também, mano Eu não sei o que eu faço na cabeça de vocês, tá ligado? Mas na minha, tropa Tipo, eu quero fazer alguma coisa que eu gosto, tá ligado? Tipo, eu gosto muito de jogar Free Fire Eu gosto muito de fazer vlogs de... De moto Gosto muito de andar de moto, tropa, tá ligado? E eu queria fazer o que eu gosto, tropa, tá ligado? Tipo, achar uma pessoa física com esse conteúdo E é isso que eu tenho trazido E, mano, vai tá tudo nos comentários, tropa Vou tá explicando tudo Vou tá lendo os comentários de geral, tropa Tá ligado? Comentário de geral mesmo, tropa Vou tá trazendo minha moto pra vocês Vou tá trazendo várias coisas legais Então bora focar nessa parte aí Tamo junto E bora matar aqui, né, tropa? Eu tenho daqui não Que o Free Fire tá louco aqui, tropinha Eu já dei quanto de dano Nem sei quantos que eu matei Eu tô top 3, tropinha Vocês vão ter que matar mais duas pessoas Pra chegar no top 5 Top 1, né? Vamos ver o que a gente ruma aqui, tropa Pera aí Então vou comprar aqui a W Pra dar aquele dano insano E a dozinha, né, tropa? A dozinha vai fazer umas cagadas Uma pistolinha, né? Vai dar uma pistolinha Que linda que eu tô no outro Vamos ver o que é que dá Os caras são todos maravilhosos, tropa Já fui a linda e o garoto aqui, ó Olha o chute na cara E bora pra cima, né, tropa? Desculpa aí, mano Muita gente vai conversar Não tem ninguém pra ficar animado Tá ligado? Que isso Não, quer subir Vou dar nele, tropa Essas lendas, troca Que isso? Isso é muito ruim Mas tá aí, troca Esse foi mais um vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Se esse conteúdo for bem da hora, troca Eu consegui Se os primeiros que vocês querem Contrar com o Motovork pra vocês Eu posso estar até assistindo Essa continha de Free Fire aqui, troca E se vocês gostam muito desse vídeo aqui, troca Eu quero que vocês comentem Deixem muito like Fala pros seus amigos, troca E, mano Bora ver quantos likes vai dar aí, troca Porque essa conta aqui é bem da horinha, viu, troca Praga, vai ter muita Mas tem muita roupa mesmo, troca Tá ligado? Só diz que aqui eu tenho muito skin E se vocês deixar muito like Eu mostro essa conta inteira, troca E posso estar fazendo sorteio dela pra vocês certinho Só tamo junto, tropinha Obrigado, curto E amo todos vocês que curte meu vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau